Eu sou curiosa, peraí que eu vou pegar meu... pra mim acalmar um pouquinho, eu vou pegar meu... Oiê! Oiê! Tudo bem? Como é que você tá? Tô bom, graças a Deus. Trabalhando um pouquinho, você... Bem, graças a Deus. Eu queria te falar uma coisa. O que é que houve? Manda! Não tô muito bem nos últimos dias, eu não consegui dormir bem. Eita, o que aconteceu? Pesadelo? Não, foi um sonho muito bom que eu tive. O que você sonhou? Sonhei que eu tava namorando com você. Eita! Eita, gente! Eita! Aí eu não consegui mais dormir nos outros dias, entendeu? No dia que eu sonhei isso, depois disso, eu não consegui mais dormir pensando em você. E pior que é verdade mesmo, ela aconteceu aí pra mim agora, pô. Mas... e você não conseguiu dormir porque foi bom o sonho? Foi ruim? Eu sei que o que houve? Pra mim seria um sonho muito bom, né? Um sonho realizado, se acontecesse na vida real. Não, sim. Então o que a gente tem que fazer pra isso acontecer, eu acho? É... É porque a gente é muito amigo, eu tenho medo de estragar a amizade, entendeu? É verdade. Mas eu vim dizer que fortalece, né? Mas, no seu ponto de vista, eu te entendo. Então... Tem seus fãs, tem as pessoas... Cala a boca! Meu fã te ama! Meu fã te ama! Tem fã clube pra gente aí, entendeu? E isso eu acho... Capaz! Então... Assim, eu liguei pra te falar uma coisa. Mas deixa eu resumir, ela quer... Epa, ela quer... Mas, cara... Deixa eu resumir uma coisa pra você. Eu tô gostando de você. O que que eu faço? Eu não tenho um cunhado! Você? Mas eu não sei... Eu gosto muito de você também, mas... Tô te entendendo. O quê? Não entendi. Eu gosto muito de você também, mas eu não tô te entendendo. Peraí, você gosta? Eu tô na frente de Zony? Eu não tenho. O quê? Eu tô na frente de Zony? Frente de Zony... Não é frente... Não, peraí, peraí. Explica o que que é frente de Zony. Frente de Zony... Eu vou explicar aqui pro meu irmão. Frente de Zony é quando um amigo... Eles são muito amigos e aí gosta do outro, mas o outro não gosta dela. Entendeu? Eu tô na frente de Zony, Vinicius? Eu não falei pra você que eu gosto de você. Eu não falei isso. Eu falei pra você. Eu gosto muito de você, mas eu não entendi suas palavras. Você falou que você tá gostando de mim, mas é assim... Gostando, não gostando... Como? Vinicius, eu cobrei uma aliança pra gente. Eu... 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 Eu...